E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do ExaGear, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante, e lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários a conta Clody do canal e o Telegram do canal. Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tomas, não há nada fora, o corpo está no bairro. Come on, let's go, body's rotten as we speak. The patrolman on duty said there was a mannequin involved, just like the matchmaker. Old damn city's crawling with sick killers. God, and why do they always have to kill in such maggot infested dumps? Why can't they... pick a nice spot without addicts and gang members for once? Some place not so damn dark. Jesus, H! Nearly shot the bastard! Come on, this place is creeping me out. Come on, this place is creeping me out. Você estúpida de carro quebrou a minha luz. Poder turnar a sua luz. Eu vejo que você está com medo do escuro. 114, 114, report in. Have the feds arrived? Becker, aqui. FBI no scene. Over and out. Copy that. Agent Thomas, this is Officer Becker. Becker found the body on patrol. Agent? Agent Thomas, this is Lieutenant Rosa. I'm your lab tech again on this one. Our wireless data transfer system enables you to investigate and collect evidence at the scene of the crime, and transmit it to me for analysis. When I have results, I'll contact you via your cell phone. Alright, let's get to work. Let's start by determining the cause of death. When your instincts tell you evidence is nearby, prepare a forensic tool. The system will select the correct tool for you, so don't worry about that. When your hands down, you're not going to search for damage, let's find the case of... What do you have to embarrass again? What? Oh, look. Umbrella maneuverNIAA. Toothorpa- Let's take a look. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, sim. A cidade está full de eles agora, Thomas. Atax, vaguantes, psicólogos, pessoas que foram muito mal. Eles estão em todos os tipos, mas principalmente violent. Be careful. Obrigado.